E aí pessoal, aqui é o Penka falando, estou aqui em mais um episódio das montarias de dungeon e raids soláveis E agora temos duas montarias que pode cair nesta raid aqui, tem a dungeon ali embaixo E estou aqui na parte de cima que é a raid, belezinha, sai pra lá Hunter A raid é aqui, e é o seguinte, são duas montarias, o Draco de montaria azul e o Draco lazuli de montaria Que esse é o mais bonito, vamos montar aqui, este aqui, vocês podem ver E este aqui, que é muito bonito Então, a gente vamos, a gente vamos não, pelo amor de Deus Fica onde está o Nexus aqui, que fica em Northundra, em Tundra Boreana, aqui na esquerda Você entra ali, tem uma dungeon embaixo, e tem essa aqui que é a raid, beleza Eu vou fazer a raid em 10 men, beleza, em 10 men é solável, tranquilo Eu vou ensinar pra vocês como que mata o boss Que tem chance de cair, essas duas montarias O azul e o lazuli, beleza, são os dois O boss está aqui, a criancinha, é o Maligus, todo mundo conhece o Maligus Tá, é uma luta muito maluca Beleza, o que vai acontecer? Na primeira fase você vai tirar o máximo possível de dano dele Que depois você vai voar, aí complica tudo Calma aí Maligus, relaxa aí Maligus Vamos lá, ligar tudo galera Liga tudo, só cavara, tudo quanto é jeito Isso, isso, vamos Isso Isso Vai Vai Maligus Toma Isso, que belezinha Que belezinha galera, olha Tô quase matando ele Beleza Ficou com um de HP pra última fase Pra mim, ajudou muito Então, como eu tô bem forte galera Então é o seguinte, agora é só matar esses carinha que tão dentro desses Negocinho aqui Belezinha, ó Fica dentro dessa bolha aqui pra ajudar um pouquinho, né Belezinha Agora é só montar aqui Pronto Agora é só matar esses carinha aqui Pra entrar na última fase Beleza Beleza Vamos lá Mataram aqui Matei mais um Belezinha Matei mais um Pronto Eu tô tão forte que Não tem nem graça galera Beleza, basta Vem pro pau Desculpa Vamos lá Maligus Agora eu vou virar Vou Vai tudo como dragão agora Quebrou tudo Beleza Estou num dragão agora galera Agora é o seguinte Agora é só Matar ele Só tem Tá com um de magia Pronto Só um Morreu Fácil Fácil, fácil Galera Agora vem Alex Traza Muito cabulosa Belezinha Agora Davi de Alex Traza Aqui que está a monta Que tem chance de dropar a montaria Aquelas duas que eu mostrei Vamos abrir aqui Pronto Não dropou Dropou só um chest Muito louco E dropou a gelo Preto Que é a arma de haste Mais bonita do jogo Na minha opinião É lindíssima Olha isso Que belezinha Galera Eu dropei já as duas montarias Daqui E eu nunca tinha dropado Essa arma de haste Ela é muito bonita Muito mesmo Muito bonita Então É isso aí pessoal Ali você só Clicar aqui Para você sair Portal para saída Tá As duas montarias Dropa daqui Do Máligos Tá O azul E o lazuli Mais duas montarias Que você pode pegar solando Na raid 10 men Tá bom pessoal Então é isso daí Aquele joinha Aquele favorito Para ajudar a gente aqui Tá bom Bem que falou Bem que avisou Um abraço E até mais